Amigos e irmãos queridos de nossa querida AMI e demais casas aqui presentes, olhe a gente aqui de novo, não para tirar onda de mentor, porque ainda estamos longe disso, e seria pretensão demais de nossa parte, querer parecer o que ainda não somos, apenas sabendo aquilo que devemos ser. Seu Rui, meu bom e velho pai, hoje me pediram para escrever, e vendo aqui o meu coração bate mais forte, porque o aluno, quando tem de fazer a prova na frente daquele que muito ensinou, sente naturalmente uma emoção maior. Como todos sabem, a gente não está sozinho, muitos companheiros estão conosco, neste salão e fora dele. A festa não acontece apenas no campo físico, vários tarefeiros do mundo invisível aqui chegaram, muito antes do dia amanhecer, porque todos nós, para que todos nós, no momento em que nos reunimos, tudo acontecesse a contento. Desta forma é que uma legião de amigos do coração aqui comparecem para este banquete de luz. Os nossos velhos e bons benfeitores pediram, por afinidade que já gozamos, junto ao médium, registrássemos a nossa humilde presença. Ao nosso lado, o nosso querido Helder, que mais e mais vai se tornando um expert nos trabalhos espirituais. A esse companheiro por aqui tem sido uma usina, tem trabalhado mais do que falado, e por isso mesmo tem se adaptado sem maiores dificuldades. Ele me pediu para dizer ao Adaiu e a Ieda, que muito se alegra com a presença e o coração deles, sempre em boa sintonia, em boa sintonia com as coisas sagradas. Mas, ele nos pede ainda para dizer que não quer escrever, mas escrever como muitos gostariam, porque ele espiritosamente diz que tudo o que tinha para falar, já falou encarnado. Continua o brincalhão e amoroso de sempre. Sabe, gente, por aqui, só podemos falar exatamente aquilo que nos é autorizado falar. Gostaríamos de dizer de coisas maravilhosas que existem por aqui, mas tudo a seu tempo, a sua hora. Sobre a volta da nossa querida dona Licinha, nada ou quase nada a acrescentar, de que ela simplesmente acordou por aqui como alguém que despertasse de um breve sono. A trabalhadora do mestre aportou por aqui, cercada dos mesmos benfeitores, que a assistiam sempre, sob os olhos paternais do venerando pai Joaquim, que a envolveu com seus braços nimbados de luz. A, como é bom voltar para cá na hora certa e com as mãos marcadas. A festa por aqui foi grande, é o que posso dizer sem maiores surpresas para aqueles que a conheceram. Do nosso lado ainda o nosso alamar, que veio acompanhado de outros tantos companheiros. É outro irmão que nos pede para dizer que o Chico estava coberto de razão, quando dizia que o silêncio é uma prece. Sim, porque às vezes falamos com a bilis, e não com a razão e o coração. A minha, há muita gente, muitos espíritas, há minha gente, há muitos espíritas espiritualistas que chegam por aqui lamentando a esgrima que tiveram no campo das ideias. O exemplo ainda é a mais abençoada forma de reunir corações. E o nosso sempre combatente alamar nos pede ainda para dizer que continua de vento em popa na divulgação do evangelho. Pede para dizer aos amigos do vivência que ele, a nosso exemplo e do élder, também tem dado pitacos naquele espaço abençoado de divulgação. Somos muitos, como vem, somos muito, como venho, procuram ver os amigos. Corações queridos que aqui vieram abraçar os seus, aqui também estão enlaçados aos corações queridos. Peço ao seu Rui que beijem bem forte por mim a Dona Regina, afinal, é com Jesus e com Jesus que nos unimos pelos elos sagrados do amor. Pedem-me para encerrar, meus bem amados, que Jesus nos una mais e mais. Com o carinho do sempre emocionado, Dodô Rodolfo Barbosa. Obrigado. 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 Obrigado.